O Corinthians divulgou a lista completa de jogadores inscritos para a Copa Libertadores da América 2023. São 50 jogadores e tem novidade na lista do Corinthians, fiel torcedor. Antes de ver a lista, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vamos para o vídeo de hoje, fiel torcedor. O perfil oficial do Corinthians divulgou a lista de jogadores relacionados para a Libertadores da América. São 50 jogadores inscritos que o Corinthians vai poder utilizar nessa primeira fase, a fase de grupos da Libertadores. E tem novidade, fiel, dá uma olhadinha na lista separada por posição. Goleiros, Cauê, Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli, Felipe Longo e Cadu. Laterais, Rafael Ramos, Fábio Santos, Léo Maná, Vitor Meir, Matheus Bidu, Fagner, Caipira e João Vinícius. Zagueiros, Gil, Caetano, Bruno Mendes, Balbuena, Murilo, Renato e João Pedro. Meio campistas, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Cantilho, Biro, Rony, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Breno Bidon, Duque Heróis, Pedrinho, Gabriel Moscardo e Rayan. E atacantes, Yuri Alberto, Roger Guedes, Romero, Giovanni, Júnior Moraes, Gustavo Silva, Mosquito, Pedro, Adson, Wesley, Arthur Souza, Felipe Augusto, Kaique, Igor e Christian Barletta com a camisa 77. Camisa definida do Christian Barletta, número 77. E muitos torcedores queriam saber sobre o Luan, se ele seria ou não seria inscrito e o Corinthians não escreveu o jogador Luan na Libertadores. A diretoria do Corinthians chegou a dizer que dependia só do Luan para ele retomar uma posição no Corinthians, mas desde então o meia atacante do Corinthians não parece ter empolgado nos treinamentos, seguem treinando separado e não foi inscrito na primeira lista da Libertadores. 50 jogadores foram inscritos, muitos da base do Corinthians, mas o Luan que ganha 800 mil reais por mês não foi nem mencionado na lista de 50 jogadores do Corinthians. É uma vergonha para o Luan, é uma vergonha para o Corinthians, é uma vergonha para a nossa torcida do Corinthians que temos um jogador encostado ganhando 800 mil reais por mês e não está nem inscrito numa lista de 50 jogadores. E aí, fiel torcedor, o que você achou da lista do Corinthians? Você colocaria o Luan nessa lista da Libertadores, fiel? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal Notícias do Corinthians para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, fiel torcedor! Vai, Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais!